Eu já percebi que se não for eu, ninguém vai falar a verdade por trás ou por dentro Disso daqui, ó, coletor menstrual Vocês sabem que eu sou uma das pessoas mais sinceras desse YouTube E tudo que tem a ver com conteúdo de menstruação, Dio, anticoncepcional, eu sou viralizada aqui Se você escrever, experiência com Dio, aparece Letícia Secato Porque eu não tenho problema nenhum em dizer a verdade das minhas experiências Mas eu sinto que ou eu sou um alienígena ou todos os vídeos das pessoas que eu assisti falando sobre isso daqui São fake news, porque assim, gente, uma romantização sem fim Mas hoje vamos falar tudo que eu tive de experiência com coletor menstrual E no final eu vou dizer se eu acho que vale a pena você comprar e ter essa experiência ou não Quando a gente fala de corpo, ainda mais de, né, vagina Eu nem sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, porque ultimamente tá tensa Vamos colocar um nome pra ela, de diva Diva vai ser o nome para referenciar a nossa vagina Todas as vezes que a gente fala de diva é muito individual Assim, mas... Oi, filha! A Fridelena reclamando, acho que ela não gostou do nome Todas as vezes que a gente fala de diva É uma experiência muito individual, uma experiência muito única Pode ser que o que eu passe você nunca vá passar Mas eu acho muito difícil, não é possível que eu sou de outro planeta Mas tá, vamos falar sobre o coletor menstrual Meu primeiro coletor não foi esse que vocês estão vendo Foi esse daqui, ó Que é da marca... Corui Acho que é assim que se fala Esse daqui, ó Ele tá até com o cabinho cortado Porque eu senti a necessidade de cortar o cabinho pra usar Esse foi o primeiro coletor que eu comprei Eu comprei numa farmácia perto da minha casa, chamada Drogazil E ele foi, sei lá, 80 e poucos reais Caríssimo Tudo começou quando eu fiquei muito curiosa pra entender como é que funcionava isso daqui Porque o meu fluxo menstrual, ainda que ele não aconteça muitos dias Ele é bem intenso, né Então eu vim de uma experiência terrível com o Dio Tem todo o relato aqui no meu canal E desde que eu tirei o Dio, a minha vida está perfeita, assim Eu estou me sentindo liberta de tudo Meu corpo funciona normalmente Eu não tenho o uso de nenhum tipo de método contraceptivo No meu relacionamento, o meu parceiro usa preservativo Inclusive eu tenho um vídeo só sobre como eu me sinto usando só preservativo No caso, o meu parceiro e toda a mentirada por trás disso Vou deixar aqui embaixo pra vocês assistirem também Mas um problema que eu tinha muito é de vazar a menstruação Tipo assim, às vezes eu estava numa viagem ou numa reunião Eu sempre reclamava, gente, eu estou com 700 mil absorventes aqui porque vaza E aí, o estopim da minha vida foi quando eu fui pra São Paulo a trabalho E eu tive um problema com a minha hospedagem Aí eu tive que sair direto do aeroporto Do aeroporto pra reunião Da reunião pra outra reunião E da outra reunião pra um evento do McDonald's à noite E nisso eu postei que eu estava tipo com três absorventes Eu estava com um absorvente interno Eu estava com um sempre livre normal Não, dois sempre livres normais E um absorvente interno Tipo, tudo de uma vez E aí eu falei, gente, a vida da mulher não é fácil Porque eu estou aqui no close de Blogueira Fashion Tipo assim, foi num... O último evento foi um evento... Não, não foi um evento do McDonald's, minto Foi a cobertura de um desfile da Chart Em São Paulo E aí eu postei pra vocês, né, tirei uma foto no banheiro do salão Do salão... Salão... Que eu estava fazendo meu cabelo e maquiagem Falei assim, gente, quem vê close não vê corre Eu estou com três absorventes E eu estou com medo de vazar Porque é esse nível O meu segundo dia de menstruação é esse nível, sabe Eu acordo toda suja Eu saio e vaza E no que eu postei isso As meninas que me seguem começaram a mandar direct no meu Instagram Lê, usa o coletor Usa o coletor É vida, é vida, é vida E daí eu, caraca, cara Eu estou procrastinando isso Toda vez alguém me dá essa dica, né Quando eu fui prageri com a Quaro também Me deram essa dica E eu falei, quer saber? Vou comprar o coletor Aí, comprei o coletor Eu fui na farmácia Comprei o coletor Eu vi que tinha duas opções Opções pra quem tinha mais de 30 anos E tinha filho E pra quem não tinha Eu tenho mais de 30 anos Eu tenho 31 Mas eu nunca tive filho Então eu comprei o menorzinho Mas assim, pouquíssima coisa de diferença Tipo isso aqui, de diferença, tá vendo? Tipo isso Aí eu comprei o coletor E falei, meu Deus Como que usa isso? Não sei Abri o manual E se você comprar um coletor O manual é bem explicadinho Ele te explica que você tem que colocar Antes você tem que ferver, né? Esterilizar Ou você ferve na panela Ou você ferve num copinho Como esse aqui No microondas Ó E aí você tem vários tipos de dobras E a dobra que você se sentir mais confortável Você vai inserir o coletor Finge que esse aqui é o canal da nossa diva Vou colocar essa dobra aqui Você coloca E Ele vai ficar dentro assim Do seu canal dival Ali vai cair a menstruação E depois você troca E aí depende Você vai trocar de quantas horas Você pode ficar até oito De oito a doze horas com o coletor Confiram essa informação no seu manual Pode ser que ele enche todo ou não O meu nunca esburrou Nem nada do tipo Aí eu vi isso e falei Hum, legal Acho que eu consigo fazer Só pelo manual E aí, gente? Isso há seis meses atrás E aí começou a maior saga da minha vida Primeiro que Antes de eu entrar pra história cabulosa Já deixa um like nesse vídeo Pela minha sinceridade E também pra você acompanhar Os outros vídeos daqui do canal Se inscreve Vai lá pro meu Instagram Vamos ser amigas, tá? A gente fala sobre tudo Moda, beleza Empoderamento feminino Tudo, tudo, tudo Que eu tenho de dica na minha vida Que acontece na minha vida Eu compartilho Aí, menina O que que aconteceu? Eu fui inserir Tipo assim Hum, vou colocar então Fiz a dobra E tem vários tipos de dobra Pra mim Dava dando tudo do mesmo Fiquei de cócoros assim Lá no chuveiro Porque eu achei mais interessante Falei Vou colocar esse negócio Super tranquila Eu me considero uma mulher De bastante autoconhecimento Assim, não tenho problemas Tipo, ai Não encosto Lá Ou sei lá Não, não sou essa pessoa Eu me considero muito bem resolvida No que eu fui tentar colocar Eu não conseguia colocar De jeito nenhum Tipo assim Não entrava, cara Aí eu falei Meu Deus Desgrama que é isso Como que é isso? Porque tipo assim Olhando assim Ele é muito grande pra mim E ele é grande A borda Mas quando você dobra Tá Ok Dá pra sobreviver Mas ainda assim Tipo Aí eu fui Coloquei um pouquinho De lubrificante Na pontinha Tentei nada Nisso, gente Eu fiquei assim Eu tentei umas 15 vezes Colocar isso aqui Não consegui Aí eu falei Vou pra onde? Vou pro YouTube E eu vou começar A ver vídeos De pessoas Que já tenham usado Coletor menstrual Beleza Eu comecei a ver vídeos E todo mundo Plenas Meninas plenas Tipo assim Ai, gente Dúvidas sobre o coletor O coletor é assim Você vai fazer a dobra É meio chatinho No início Mas você coloca E tal Pra tirar você Puf Tira o vácuo Nã, nã, nã Tem também um aplicador Aí eu descobri que tinha um aplicador Eu até tenho aqui Ó Esse aqui é um aplicador De coletor Tem um aplicador Se você tiver Muita dificuldade Você tenta o aplicador E é vida Nossa, o coletor é vida Nã, nã Todas plenas Eu já me sentindo alienígena Falei Cara, não é possível Eu vou conseguir colocar esse negócio Pois bem Tentei, tentei, tentei Consegui colocar o coletor Aí tá Falei Pronto Agora ele tem que funcionar No que eu fui fazer xixi Quando eu me limpei Eu já vi que tava sangrando Ou seja Eu pensei Coloquei o coletor errado Vou tirar Amiga Tipo assim Eu quase Sério Eu quase fui pro hospital Porque eu não conseguia tirar O bicho De jeito Nenhum Foi muito difícil tirar Foi tipo assim O maior parto Da minha vida A maior missão Da minha vida Foi a coisa mais angustiante Da minha vida Mas calma Não para o vídeo Por aqui, tá Por que eu tô te contando isso? Porque vai ser muito normal Se isso acontecer com você Porque aconteceu comigo Sabe Não foi A coisa mais prática Do mundo Não Foi um parto E aí eu Caraca Bicho Aí tipo assim O coletor Ele fica assim Na diva E eu Pum E tentava Aí você não pode puxar Deixa eu aproximar Pra vocês Você não pode puxar Nesse cabinho Aqui não Você tem que primeiro Relaxar Tá Aí tá escrito No 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 manual Que se você fizer Técnica de pompoarismo Vai ajudar E tá Eu no pompoarismo E nada do trem Aí eu fui Vindo aos poucos Assim ó Aí você tem que Botar o dedinho aqui Puf Apertar pra ele sair O vácuo E você vem Puxando Devagar Só que eu não sinto Que o meu canal Dival Tem tanto espaço Pra isso Sabe Eu acho que eu sou Meio errada Mas enfim Cada um tem sua diva Cada uma que cuide dela Mas depois eu entendi Que eu puxando Ele vinha assim E veio Depois de Tipo assim 40 minutos Tá amiga Depois de suar No banheiro De pensar Ir pro hospital De mandar mensagem Pra meu namorado Falando que talvez Ele ia ter que arrancar Um negócio de mim Juro Foi esse nível Tô sendo sincera Quando eu tirei Eu vi que o sangue Tava aqui dentro Aí eu falei Caraca mano Funciona Tá alguma coisa errada Porque tava vazando Mas funciona E ali Eu tirei algumas dúvidas Que eu tinha Por exemplo Eu pensei Será que esse negócio Não é nojento Tipo Pô Sangue ali E não Tá Não é nojento O sangue Ele fica aqui dentro Mas é um sangue Mas é um sangue limpo Assim Porque ele não Entrou em contato Com o ar Ele não entrou Em contato Com nada Diferentemente Do absorvente Depois que você Usa o coletor Você fica com Nojo Você fica com Nojo do absorvente Eu me tornei Essa pessoa Já dou esse spoiler Então ele fica Um sangue livre Um sangue limpo Não dá nojo nenhum Você joga no ralo Ou enfim No vaso E limpa É super higiênico Não é nojento Juro Aí beleza Eu vi que tava funcionando Falei Ai vou colocar de novo Eu não sei porque Que vazou Mas o sangue Tá aqui dentro Já tinha um pouquinho Assim ó Vou colocar de novo Mais 70 minutos Juro pra colocar É aquela missão E muda Dobra E bota Dobra Isso tudo na primeira vez Mas como É Eu tenho bastante Seguidora no Instagram Elas me falaram Falaram assim Lê O início é muito difícil Não desiste Porque vai valer a pena E eu jamais ia desistir Porque eu paguei 80 e poucos reais No estudo aqui Falei Não cara Eu não vou desistir Aí tá gente Essa foi a minha primeira experiência Eu consegui colocar de novo Depois de uma hora Pra tirar um parto Mas o sanguinho Tava aqui dentro E continuava vazando A primeira vez que eu coloquei Esqueci desse detalhe A primeira vez que eu coloquei A minha menstruação parou de vir E eu senti muita cólica também Eu acho que eu Coloquei Tirei tantas vezes tentando Que deu algum revestrais aqui Na minha menstruação E ela parou de vir Dois dias depois Ela veio de novo Tem esse detalhe Mas essa foi a saga inicial Meu ciclo acabou E eu falei Bom Primeiro ciclo Tentado com sucesso Vamos para o segundo Tentado com sucesso Mas sem sucesso Porque essa missão De tirar De colocar e tirar Eu não achei legal Assim sabe Mas eu não vou falar A minha opinião agora Eu vou esperar três meses Achando que em três meses Tudo estaria bom Por favor não desista Parece que está sendo uma saga E realmente Foi uma saga para mim Mas eu quero ser sincera E mostrar a pior experiência Que você pode ter Para caso você queira tentar Depois do meu resumo Você já tente Sente Porque eu não tinha Essa ciência Eu só tinha histórias Românticas e fofas De que Ah Vaza um pouquinho Mas eu tirei E coloquei de novo Não gente É tipo Eu fiz um parto normal De um coletor E coloquei de novo Milhões de vezes Sabe No segundo ciclo A mesma coisa Gente Missão 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 Para colocar Missão 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 Para tirar Mesma coisa E aí Quando a menstruação Tipo Está pouquinha Nos primeiros dias Não tem necessidade Nem de você colocar coletor Coloca só no dia Que ela estiver sinistra Quando está acabando Também Coloca um carefree Ok A não ser que você Esteja comprando Por uma questão ambiental Tá Ah Eu quero salvar o meio ambiente Aí você coloca coletor sempre O meu caso É questão De conforto mesmo Que bom Que o ambiente Vem junto Mas o meu caso É questão de conforto Até porque eu acho Que nunca É Olharam pra gente Com esse cuidado aqui Que bom que eles estão olhando E que eles desenvolvam Coisas cada vez melhores E menos Né Cabulosas De se colocar e tirar Vamos para o terceiro ciclo Tô até com calor Três meses Terceiro mês Usando o coletor E as coisas Começarão a melhorar De verdade Mas Como eu já estava assim Numa saga E eu estava super compartilhando Em tempo real No Instagram Eu acabei sendo notada Por uma marca Que é essa aqui Fleury Que me mandou uma caixa Com coletor Com aplicador Com copinho Não é público Tá Porque eu estava achando Que esse aqui Da Corui 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 Ele estava muito duro E por isso E por isso Eu não estava conseguindo Colocar direito E tirar direito Então Todo mundo me falava Que usava Que usava esse Da Fleury E acabou Que a marca Me notou E me mandou Esse caminhão De coletores Aí ela mandou Coletor grande Coletor pequeno Me mandou Esse aqui Que eu nunca Tentei Que é o disco Eu fiquei com medo Muita gente também Me falou Para testar o disco Mas eu fiquei com medo Já vou contar o porquê Eu tenho um negocinho Que é Ovário Útero Como que é Quando eu coloquei O disco Eu descobri Útero reverso Invertido Sei lá Tanto que Quando eu coloquei O disco Eu tive que colocar Um mini E tive que colocar No hospital Por conta desse útero Reverso Invertido Deitado Sei lá E algumas das minhas Seguidoras Que tinham útero Assim também Me falaram Que não se adaptaram Ao coletor E sim ao disco Mas eu não tive coragem De testar o disco Quando chegou Esse caminhão De coletor da Fleury Eu estava caminhando Para o quarto ciclo Talvez eu esteja errada Tipo entre quarto e quinto Mas eu acho que é quarto mesmo Aí eu falei Agora vai dar certo Porque eu acho que eu comprei O coletor errado De oitenta e poucos reais Eu acho que essa marca Não é boa e tal E aí Eu comecei a usar Esse aqui Igualzinho Esse daqui Eu só cortei o cabinho Vou mostrar os dois Para vocês Esse aqui é assim E esse aqui é assim Tá vendo? Aí beleza Coloquei esse daqui Falei agora vai dar certo Todo mundo usa esse E deu certo Funcionou no quarto ciclo? Não Os mesmos problemas Para colocar Já estava assim Tirando de letra Mas para tirar Missão Quarto ciclo Vazava do mesmo jeito Mas assim O vazar que eu digo É tipo assim Como se você tivesse No primeiro dia de menstruação Só um pouquinho No carefree Mas o sangue Mesmo aquele ciclo absurdo Ficava aqui No quarto mês Eu já tinha A clareza De que realmente O coletor É uma coisa Muito boa para a gente Porque você fica livre O dia inteiro Você não precisa Ficar trocando absorvente Não corre o risco De vazar Eu já tinha Essa sensação Mas o ônus De tirar Para mim Estava sendo surreal Colocar já estava ok Tirar Parto Parto normal Juro Ok Percebi que para mim Não fez diferença nenhuma Marcas Não fez diferença nenhuma Não é mais mole Ou mais duro Ou mais difícil Ou mais fácil Foi a mesma coisa Eu cheguei à conclusão Que é uma questão de técnica Então Eu acho que o tamanho Influencia Eu não usei nenhum Para 35 anos Mas eu acho que isso Influencia Porém Não mudou em nada Então assim A primeira resposta Que eu posso te dar Nesse vídeo É qual sua marca favorita Whatever Tanto faz Eu estou usando Essa daqui Foi o primeiro Que eu comprei Porque eu senti Que com o uso Ele ficou mais maleável Como esse daqui Eu usei pouco Ele está um pouco Mais durinho Mas assim Não tem diferença No meu ponto de vista Não tem uma marca favorita De coletor Tá Quando eles me mandaram Esse caminhão de coletor Eles também me mandaram O O Copo esterilizador De micro-ondas Que tanto faz Se você colocar No boi-maria Ou numa água fervente De 3 a 5 minutos No forno É a mesma No fogão É a mesma coisa Então também Nada demais E o aplicador Que eu não consegui Nem enfiar o coletor No aplicador Mas eu também Não tentei Porque eu me adaptei Super a introduzir Tá Vou falar sobre isso Agora Do quinto mês Aliás Do quarto Para frente Colocar Já não era Mais um problema Já não é mais um problema No quinto mês Também não era Então também Não usei Tanto o aplicador Mas pode ser Uma boa No quinto mês Eu já estava Super expert Na introdução Do coletor Se você me perguntar Qual é a dobra Que você faz Porque tem várias Eu faço isso aqui Faço isso aqui Vou aproximar Para vocês verem Aqui é a diva Faço isso aqui Aí eu coloco O dedo assim Vou colocando 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 Quando chega aqui Eu venho descendo o dedo Para ele ainda não Fazer o vácuo Aí subo mais um pouquinho E aí sim Eu solto Tá Quando eu passo O dedo aqui Porque você tem que passar Para sentir Que tudo está aberto Eu sempre sinto Que tem uma dobrinha Ainda acontecendo Nesse quinto mês Eu ainda sentia Tá E eu acho Que é isso Que faz a menstruação Vazar um pouquinho Porque ele não fica Todo no vácuo Ele fica meio que assim Então eu acho Que desce um pouquinho De menstruação aqui E é onde cai E eu sinto Mas é bem pouquinho No quinto mês Eu tive uma situação Terrível de novo Para tirar Não foi nem com esse daqui Foi esse daqui Eu deixei mais que oito horas E sei lá Parece que meu corpo Engoliu o coletor Na hora de tirar Eu meio que me machuquei Assim Não sei Parecia que Que ficou uma pelinha Eu meio que me machuquei E aí eu falei Cara Eu desisto Do coletor Desisto Isso no quinto mês Eu não estou falando com vocês Ali atrás Bavanceira Eu falei Eu desisto Eu não quero saber do coletor Não deu certo para mim Eu tentei de tudo É maravilhoso Quando você está usando Mas para colocar e tirar É a maior missão da minha vida Eu não aguento mais Aí beleza Eu coloquei meu absorvente Fui viver minha vida Fui trabalhar Fazer minhas publis Fazer look do dia Para vocês E aí cara De tarde Quando eu fui trocar absorvente Estava aquele absorvente Nojento Lotado Quase vazando E eu tendo que trocar De meia em meia hora Eu falei Quer saber Eu vou tentar mais uma vez E aí Fomos para o sexto ciclo Que foi esse ciclo Dessa semana Eu estava viajando para a Europa Voltei E aí eu estava para menstruar Na Europa Esqueci o meu coletor E eu já estava entrando em pânico De ter que trocar o absorvente Na volta No voo de volta Porque pensa 11 horas Trocando absorvente E aí a minha menstruação Desceu quando eu cheguei no Brasil Exatamente quando eu cheguei no Brasil Aí tá Ela desceu Eu não coloco o coletor Porque fica aquele sinalzinho enjoado Que vocês sabem Eu não sei se vocês têm Se tiver comenta aqui Mas eu tenho sempre Eu não coloco Porque se eu colocar A minha menstruação para É muito louco Meu corpo é louco Meu corpo tem vida própria Minha diva então Tem uma vida própria Menina você tem que ver Lá para o segundo ou terceiro dia Que a minha menstruação Desceu de fato Que foi esse final de semana E eu falei Bora lá Vamos de coletor Gente De primeira eu coloquei Eu já estava colocando de primeira Tá E aí dessa vez Quando eu senti Que ele estava um pouquinho dobrado Eu falei Esta merda está errado Vai vazar Vazou Aí o que eu fiz Fiquei o dia inteiro com ele Para aproveitar que já estava ali mesmo Tirei Para tirar Top de primeira Já saquei O meu rolê é o seguinte Tá aqui Você vem aqui Dedinho Tum 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 Pompuarismo Saiu Já peguei Você vai conseguir fazer igual Só depois de seis meses De primeira eu não consegui Juro Se você é uma pessoa Que teve uma experiência Muito tranquila de primeira Pode deixar seu comentário aqui Isso aqui não é uma verdade absoluta É um relato da leite secada Comigo não aconteceu Aí amiga Quando eu fui colocar de novo Que eu vi que essa merda Desse negócio Estava um pouquinho dobrado Eu falei Não velho Eu vou conseguir colocar direito Tirei Coloquei Tirei Coloquei Tirei Coloquei Das partes de trás Que passa direto O canal vaginal Tem fundo Tá Você não vai perder O coletor ali Fica tranquilo Mas Quando isso daqui some Me dá um leve desespero E aí era isso Que tava fazendo vazar Acredito eu Tá Então eu coloquei Ele um pouquinho Mais pra dentro Que o comum E aí ele ficou Deu a impressão De que ele tava inteiro Sabe No vácuo Sem ter nenhuma dobrinha E aí gente Não Vazou Depois de seis meses Pela primeira vez Eu coloquei o coletor fácil Não vazou E eu tirei fácil Ou seja Temos uma vencedora Aqui A igreja de examen Olha só Nós mulheres Se a gente não tiver Passagem direto pro céu Eu nem sei Tá Porque assim Graças a Deus Eles inventam um trem Diferente do absorvente Mas que negócio difícil Cara Conclusão Conclusão Letícia Secato Você recomenda O coletor Menstrual Eu vou te dizer uma coisa Eu sou uma pessoa Que eu não desisto De absolutamente nada Se eu começo uma coisa Eu termino Se você é uma pessoa Que desiste fácil Das coisas Amiga Nem compra isso aqui Isso aqui não é pra você Porque isso aqui Não é romance Não é amor Não é nada disso Isso aqui é missão Mas se você é uma pessoa Persistente Eu vou te falar Você vai ter um ganho Absurdo Porque esse negócio É bom demais Gente Sério Isso aqui é muito bom É libertador Você sai de casa De manhã Mestrua A Foz do Iguaçu Inteirinha Volta E você tá intacta Você não sente nada Não sente dor Zero incômodo Juro Zero incômodo Isso aqui Esse bichinho aqui Você vai cortar Dependendo da sua diva Tá Como em mim ficou grande Eu cortei Mas ele vinha mais ou menos Aqui assim Senão isso aí Vai poder pegar um pouquinho Na sua calcinha Mas não gera incômodo Você não sente nada Miga nada Nada, nada, nada Mestrua sua alma Tranquilo e calma Não tem odor Não tem aquele absorvente nojento Grudando Eu odeio absorvente E outra coisa Não tem nada a ver com OB Eu tô falando que eu sou problemática Com a minha diva Porque é real OB me incomoda Num nível que quando eu sento Eu faço assim Isso aqui não Tá Então assim Tudo depende Você quer o bônus Você vai ter o ônus Chamado colocar e tirar Nas primeiras vezes Mas se você quer investir Nessa experiência Conte comigo Conte comigo Pra te dar apoio Porque eu acho sim Que compensa O testar o coletor vaginal Agora Vaginal não menstruar Eu já tô Familiarizada com ele Temos nossas brigas Temos Mas assim Amo Amo o barraçol coletor E recomendo Essa conclusão do vídeo Sempre que eu inicio o ciclo Eu esterilizo Quando eu tiro e coloco Eu não esterilizo Tipo Entre um Uma troca Né Lavar o copinho Eu não esterilizo Eu só lavo com sabonetinho E depois coloco de novo Mas quando o ciclo acaba Eu guardo E assim que ele recomeça Eu esterilizo Então Esse é o meu relato Do coletor menstrual Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Muito da minha sinceridade Se você teve uma experiência Diferente da minha Se foi melhor ou pior Deixa aqui nos comentários Me conta Se você é adepta Ou não Te espero no Instagram Qualquer dúvida Que você tiver É só me mandar no direct Todo mundo sabe Que eu respondo Todo mundo Me manda lá no direct Que eu vou te ajudar Um beijo Tchau Tchau